Quatro notícias, oferecimento Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taoste faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Sobe para 182 o total de casos suspeitos pelo coronavírus no Brasil. Preocupação também na região. Sindicato dos Comerciários, Menin e Caixa Federal, entregam 358 casas do Residencial Firenze II na Zona Oeste de Marília, com a presença do presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e deputado federal Luiz Mota. Ainda, Maqui na expectativa da vitória em Jundiaí, no jogo do desespero contra o Paulista. É o Maqui penúltimo colocado contra o Paulista Lanterna. As duas equipes na zona de rebaixamento. Cuidado com o leão. Imposto de renda, início da declaração a partir da próxima segunda-feira até 30 de abril. Lesão por esforço repetitivo. Estamos no dia de combate à famosa LER. Você é vítima desse problema? Acompanhe um comentário especial. A automedicação preocupando as autoridades médicas. E o prêmio da Mega Sena saiu. Não está mais acumulado. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. Sobe para 182 o total de casos suspeitos pelo coronavírus no Brasil. Acaba de divulgar o Ministério da Saúde. Caso confirmado, apenas um. Aquele empresário de 61 anos de idade que contraiu a doença na Itália e veio para o Brasil. Lembrando que na Itália já são quase 20 mortos. No mundo, já temos quase 90 mil casos pelo coronavírus. O Ministério da Saúde está lançando uma campanha de orientação à população. E a gente continua falando sobre saúde. O Brasil é um campeão mundial na automedicação. É preciso cuidado. Confira. Há um ano, se olhar no espelho, nem pensar. A foto foi tirada em 2019, durante férias com a família. Valéria queria perder 10 quilos. Em vez de procurar um médico, descobriu que um remédio para diabetes poderia ser a solução. Nas redes sociais, aprendeu como usar a injeção. Se você procurar agora a injeção para diabetes que emagrece, você vai achar histórias de sucesso. Histórias de pessoas que emagreceram. Ninguém vai chegar e falar assim, olha, não compra, porque é furada. Ela gastou 800 reais à toa. Eu tive enjoo leve. Não tive aperta de apetite. Tentei até segurar a boca para ver se valeria o investimento. Mas não emagreci. Emagrecer com informações tiradas apenas da internet é um risco. Remédios para diabetes ou outras doenças que têm a perda de apetite como efeito colateral podem ser perigosos para a saúde de quem quer apenas emagrecer. As medicações injetáveis, que são basicamente para diabetes, que é a lida aglutida, que tem dois nomes comerciais, que é o Victoosa Saxenda. Sem acompanhamento médico, pode inclusive ter o risco de pancreatite ou risco de vida. Quais são os sintomas mais comuns? Náusea, risco até de vomitar e mexer no intestino. Pode ter diarreia ou constipação. A perda de peso requer acompanhamento médico. Uma perda de peso tem que ser sustentada. Então a medicação serve para ajudar a pessoa a ter um hábito mais saudável. Então ela tem que comer menos, com a melhor dieta. Aquela que a pessoa consegue fazer desde que ela coma menos. Atividade física e dormir melhor. Hoje a Valéria já conseguiu perder 12 quilos com reeducação alimentar. Demorou mais tempo, mas a saúde agradece. Feja pouco e malhar. Aí sim a balança diminui. E neste dia 28 de fevereiro é lembrado o dia de combate à famosa LER. A lesão por esforço repetitivo. Um problema que atinge cada vez mais a população mundial e não é diferente aqui no Brasil. O especialista faz o comentário, inclusive criticando a falta de retaguarda da legislação para quem tem o problema. É um problema sério de saúde pública. Ele comenta. É importante destacar que a subnotificação das doenças relacionadas ao trabalho é uma realidade no Brasil. Entre especialistas, é consenso que muitas vezes os agravos à saúde dos trabalhadores não recebem a devida caracterização. Ou seja, são tratados como enfermidades comuns sem ligação com o exercício de uma atividade profissional. Por meio da portaria 777-2004, o Ministério da Saúde determina que 11 agravos relacionados ao trabalho são de notificação compulsória e devem ser comunicados ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM. A nossa expectativa é que todos os serviços da rede Sentinela do SUS façam esta notificação. Não importa se o trabalhador pertence ao mercado formal ou esteja na informalidade, se é funcionário público ou da iniciativa privada. Essas notificações permitirão um olhar ampliado sobre o adoecimento nos ambientes profissionais. Por isso, os médicos e outros agentes da saúde devem estar conscientes sobre a importância do sistema de notificação que abrange toda a população trabalhadora. Para auxiliar os profissionais da saúde no reconhecimento das doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde elaborou um manual que descreve cerca de 200 enfermidades relacionadas ao trabalho. O material está disponível no site www.saúde.gov.br De todas as doenças relacionadas ao trabalho, as Lerdorte são das mais incapacitantes. Elas decorrem de atividades laborais que exigem esforços repetitivos e sobrecarregam o sistema músculo-esquelético. Este é o tema abordado neste programa. No início, a dor só acontece durante a jornada de trabalho e cede a medicamentos e outros tratamentos. Mas depois, ela invade as noites e fins de semana. Além da dor, podem ocorrer sensações de fraqueza, cansaço, formigamento e dormência. Facilmente confundidas como simples incômodos musculares passageiros, as Lerdorte, se não detectadas e tratadas, podem evoluir para quadros graves de dores crônicas, levando à incapacidade por tempo prolongado ou mesmo permanente. É fundamental que as condições de trabalho sejam modificadas. As principais causas são esforços repetitivos sem pausa, carga estática, excesso de peso, ritmo intenso de trabalho e cobranças por metas, sobrecarga física, exigência de posturas inadequadas. Os danos são decorrentes da utilização excessiva do sistema músculo-esquelético e da falta de tempo para recuperação. Os pacientes de Lerdorte se queixam principalmente de dores no punho, nos cotovelos, ombros, pescoço e braços e muitas vezes atingem toda a extensão do pescoço e membros superiores. Quando se tornam crônicas, são um motivo de grande sofrimento para os adoecidos e familiares. Como costumam causar incapacidade laboral por tempo prolongado, oneram o Estado, particularmente os setores da saúde e da previdência social. Os benefícios previdenciários por incapacidade concedidos para os pacientes de Lerdorte representam nos últimos anos mais de 50% daqueles concedidos aos portadores de doenças ocupacionais em geral. É importante que nos atendimentos aos trabalhadores a avaliação clínica seja completa, incluindo a anamnese ocupacional e um exame físico bem feito. Ouvir o paciente sobre a descrição dos sintomas de dor, formigamento, fatores de melhora e piora, facilita o diagnóstico. Avaliar as características desses sintomas, perguntar sobre outras doenças que ele possa ter, sobre atividades do dia a dia, sobre antecedentes individuais e familiares e muita atenção para a anamnese ocupacional. Deve-se prestar atenção às informações sobre as atividades de jornada de trabalho, métodos utilizados pela empresa para garantir a produtividade, posições e movimentos exigidos para executar as tarefas e muita atenção para o exame físico, que precisa ser feito cuidadosamente. Depois desses procedimentos, é possível chegar a uma hipótese de diagnóstico. Os exames complementares e avaliações com especialistas, sejam das áreas de reumatologia, ortopedia ou neurologia, só devem ser solicitados em caso de dúvida. Do contrário, deve-se notificar a ocorrência ao SINAM. Lembre-se que quando detectadas precocemente, as chances de recuperação são grandes. E quanto mais informações forem fornecidas às secretarias de saúde dos municípios e dos estados e ao Ministério da Saúde, mais elementos haverá para definir ações de prevenção nos locais de trabalho. Com as informações que você obteve para fazer o diagnóstico, o preenchimento da notificação fica mais fácil. Ele é simples e não toma muito tempo. A ficha é dividida em blocos de informações. Há uma própria para cada doença ocupacional. E em cada uma delas, são registrados os dados básicos sobre o trabalhador, a sua atividade, os agravos associados, o tempo de sua exposição ao agente de risco, os detalhes do tratamento e as conclusões do médico. Após o encaminhamento das informações para o banco de dados, elas serão formatadas e incluídas no sistema, servindo como base para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e atenção à saúde do trabalhador. Em qualquer atividade empresarial do mundo moderno, os principais objetivos serão sempre o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços, para que o lucro seja alcançado e mantido. Na maior parte das vezes, a saúde do trabalhador não entra neste cálculo e os danos físicos e psíquicos aparecem com alta frequência, atingindo as mais diversas ocupações profissionais. A insalubridade do trabalho e a falta de prevenção adequadas tem causado doenças e acidentes graves, além de gerar grandes prejuízos ao Estado. Há um esforço para que uma política nacional de segurança e saúde do trabalhador seja consolidada, abrangendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, assistência para a recuperação e, quando isso não for possível, a minimização das sequelas por meio da reabilitação profissional. Para isso, contamos com a colaboração dos médicos e demais profissionais da saúde, porque somente com a notificação adequada das doenças ocupacionais, poderemos trabalhar junto com os trabalhadores e empresários pela melhoria da qualidade de vida para todos. Se você tiver dúvidas, procure o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho e os protocolos de complexidade no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Está aí, uma questão realmente muito séria. E aí da saúde? No momento em que o Brasil chega a 182 casos suspeitos de coronavírus, mas oficialmente apenas um confirmado até agora, o governo antecipa a campanha de vacinação contra a gripe. Acompanhe. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai ser antecipada de abril para o dia 23 de março. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo de 80% daqueles que tomam a vacina protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. O coronavírus não é novo. É um vírus responsável por 5 a 10% das infecções pulmonares em adultos. Nós temos uma avaliação genética de um grupo de vírus conhecidos. Então, nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O Estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora, o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL